Na valente terra nordestina Lampião em suas andanças chegou a uma das regiões mais secas e inóspitas do Brasil. O povoado de Santa Brígida na Bahia, onde vivia Maria de Ideia, que mais tarde seria conhecida como Maria Bonita. A primeira mulher a fazer parte do cangaço. A novidade abriu espaço para que outras mulheres acompanhassem os cangaceiros, trazendo consigo um grande problema para o bando, a gestação e o parto. A gravidez do cangaço era uma grande preocupação para os grupos. Além de serem redobrados os cuidados com a segurança do bando, eles procuravam lugares ermos, fora da rota de volantes, mais próximo a coiteiros de confiança e, eventualmente, de uma boa parteira. As crianças não eram amamentadas pelas mães naturais, mas deixadas com amigos de confiança em coitos seguros. Assim ocorreu com Espedita Ferreira, filha única de Lampião e Maria, que logo após o nascimento foi entregue pelo pai a um casal que já tinha 11 filhos. Durante os cinco anos e nove meses que viveu até o falecimento dos seus pais, só foram visitados três vezes. A vida no cangaço já era perigosa e sacrificante para homens feitos. Imagine para uma criança indefesa. O auxílio de parteiras constituiu exceção no cangaço. A falta de assistência ao parto, em algumas situações, implicou em óbito dos recém-nascidos. Assim, das gestações de Maria Bonita, somente uma criança conseguiu sobreviver, justamente a que veio ao mundo pelas mãos de uma parteira. O parto transvaginal normalmente evolui de forma espontânea. Para isso, é preciso que o canal, as contrações urinárias, musculatura abdominal e pélvica, além do feto e seus anexos, interajam de forma harmônica. O surgimento e a normalidade nesses fatores pode levar a distorcias, determinando a impossibilidade de progressão do parto por via natural, culminando com a morte da mãe ou do concepto na ausência de assistência adequada. Como exemplo, temos o de Adelaide, de criança, que morreu em 1936 nas Catinhas Sergipanas, após uma provável distorcia. Os partos eram realizados em condições precárias e sem os mínimos cuidados com mãe e filho. As cangaceiras tinham partos normais, sem nenhuma higiene. O umbigo do menino era cortado com unhas e não contraía tétano. Inúmeras infecções poderia colocar em risco de vida, a cangaceira grávida nos ermos da Caatinga, sem médicos e assistência pré-natal. O abortamento e suas complicações, diabetes gestacional, trauma abdominal, hipertensão materna, além de deslocamento prematuro da placenta, choque hemorrágicos e apresentações anômalas. Embora não tenha registros precisos, tudo leva a crer que a mortalidade maternal fetal nos bandos não era desprezível, já que não havia o mínimo de planejamento familiar, assistência pré-natal e assistência ao parto. Tripé é esse responsável pela redução da morbidade e mortalidade pré-natal nos dias atuais. Os anais do cangaço registram ainda fatos curiosos. Empiricamente, os tabareos eram capazes de perceber a gravidade de alguns quadros, realizavam diagnósticos e até prognósticos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.